Cacá é indignado, ele sempre abriu as nozes, todas aqui a gente deu. Essa personagem vem com uma casca mais dura, eu acho. Você está verde, só se ele não está conseguindo. Ele não acredita que ele não consegue, não está conformado. E tenta, e tenta abrir as nozes, e tenta. Não se confunde. Não, isso é uma noz muito dura. Vai Cacá, cadê o teu potencial? Eu achei que tu tinha o bico forte, achei que era o... Cadê o bico de alicate? Quebra-nozes? Só pode ser coisa da megera. Bicão de alicate? Cadê o bicão de alicate quebra-nozes? Vai Cacá. Não deve ter nada aqui dentro. Estou te achando fracote hoje, vai Cacá. Fracote? Tu não sabe o que é fracote? Tem uma megera mesmo, fica me desafiando. Me dá aqui teu dedo, eu vou te mostrar quem é o fracote. Megera é desgraçado. Está aqui, vou tentar de novo. Que duro. Deixa eu ir tentar mais um pouco, vou dar uma... Ai, que duro. Vai ficar horas aí tentando. Que, vou ficar horas o quê? Tu acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Espera só para ver. Espera, megera. Vira de costas para tu ver. Como eu não abro essa noz e como eu inteira sozinho. Quer ajuda? Só serve para atrapalhar. Não está conseguindo. Olha ali, olha. Todo desajeitado, todo desengonçado. Desengonçado é tu, megera. Ei, que isso? Por que está me virando? Ei, ei, alguém me ajuda. Me solta. Me solta, megera. Me dá aqui. Lá vem ela de novo. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Ele não solta, nossa. Tu que não me solta. Vai quebrar ou não vai? Não vou, vou quebrar. Isso da cara. Me larga, sua bruxa. Como é que vai quebrar agora? Como é que eu vou quebrar? Ele não está me segurando. Eu vou quebrar a tua cabeça. Eu vou quebrar essa noz. Assim, olha. Pá, pá. Eu desisto. Está bravão por quem? Estou bravão porque tu está me enchendo a paciência. Você vai matar lá, Lula. Ae, vai ver só agora. Ah, você acabou de jogar no chão. Ela arrachou. Está pensando o que? Ele acabou de jogar no chão. Não consegui pegar esse momento. Aí ela arrachou. Tu fez de propósito, hein, Cacá. Você não é burro, esse patarinho. Tu acha que eu sou burro? Tu é sem vergonha mesmo. Agora eu vou aproveitar isso aqui. Agora isso aqui é meu. Essa noz agora é minha. Tira o olho daqui, cara. O do rachou agora é meu. Só aproveitando, né, a onda dele. Estou dentro, é meu. Agora é meu. Estou dentro, cara. Ninguém vai tirar isso aqui de mim, não. Fala daqui, doente verde. Eu só vim aproveitar, cara. Eu só estou aproveitando isso aqui, entendeu? Ele quer comer sem esforço. É meu. Vou ver na próxima caturita-abraço. Eu adoro, não tem xerife? Olha que gostoso. Vou comer tudo. Não vai me gerar a filmar de novo. Não vai me gerar a filmar de novo. Não vai me gerar a filmar de novo. Não vai me gerar a filmar de novo.